E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo hoje estou aqui em mãos com o UMI Plus, filmando em Full HD a 30 quadros por segundo, que é aparentemente a velocidade que ele consegue atualmente filmar, né? Então é isso, eu venho fazer aqui um testezinho rápido para vocês. Eu estou andando aqui com ele em mão, sem estabilizador, sem nada, sem me preocupar tanto com essa estabilização na verdade. Andando como o usuário comum faria, e venho testar aqui para vocês ele filmando em Full HD. Bom, ele não tem foco automático em vídeo, tá? Então você vai ter mesmo que clicar para poder focar. Então, estou aqui nessas plantinhas mais próximas, e aí para focar realmente eu tenho que clicar na tela, né? Infelizmente ele não tem foco automático aí para vídeo, e isso é algo bem ruim, assim, é um problemazinho chato, mas que a gente acaba contornando aí com a mão, né? Clicando mesmo na tela. Ele está fazendo uma imagem legal, eu gosto da câmera dele por um motivo, ela tem uma saturação bem legal. Ela aplica às vezes, em alguns momentos, até demais, mas a gente tem que ver até que ponto isso é legal. Bom, a gente consegue aplicar também um zoom digital aqui, com os dedos na tela, fazendo movimento de pinça, de até 4 vezes, tá? Então vocês estão vendo aí agora, não funciona muito bem, não recomendo usar, porque realmente a sua imagem vai cair demais de qualidade. Mas enfim, é basicamente isso que é possível também. Mais uma vez aqui, fazendo um takezinho macro, vocês vão perceber que realmente não é muito legal a gente ter que clicar na tela, mas é o que a gente precisa fazer para que ele foque aqui em uma cena específica, tá? Ele tem também um controle de exposição legal, pessoal. A gente consegue, por exemplo, mirar aqui no céu, e ele vai abaixar um pouco a exposição, e aí ele faz essa compensação aqui automaticamente. Isso aí é legal, né? E, na verdade, ele faz esse controle bem legal até, não é tão rápido, mas funciona. Então eu acho que é basicamente isso mesmo, vocês conseguem já ver aí o que ele é capaz de fazer. Vou fazer mais uma vez aqui um clique macro aqui para vocês verem mais ou menos, e mais uma vez eu aviso que eu estou filmando com o microfone dele, tá, pessoal? Então vocês também estão vendo, na verdade, um teste de áudio. Eu vou postar esse arquivo aqui sem edição, e vou basicamente pegar aqui, fazer essa gravação, e já upar no canal e soltar para vocês darem uma olhada. Então, esse aqui foi o Mi Plus, filmando em Full HD, a 30 quadros por segundo, e aqui apresentando a qualidade real, mais próxima do real, para vocês aqui também, juntamente com o áudio que ele traz para a gente. Beleza? Então é isso aí, eu sou o Davi Alex, não esqueça de se inscrever se você for novo aqui no canal. Esse aqui é o Mi Plus, e eu quero desistir demais sobre isso aqui no vídeo, tá bom? Deixa um like, deixa um comentário falando o que você achou dessa câmera. É isso aí, eu sou o Davi Alex, um abraço, até mais, e tchau! Tchau!